Olá comandantes, o franchise da Microsoft, o Flight Simulator, faz 40 anos e isso significa que o Flight Simulator vai levar o maior update de sempre. Este update vai ser gratuito para todas as versões do Flight Simulator e sairá em todas as plataformas que suportam o Flight Simulator. Neste vídeo vamos ver as novas aeronaves que serão lançadas com o update, nomeadamente algumas imagens lançadas há muito pouco tempo, sobre os planadores e helicópteros. Este vídeo tem o apoio do canal Play Crazy Games, vejam lá lives com airliners na VATSIM e não só. E o update dos 40 anos vai nos trazer 12 novas aeronaves completamente grátis. Dos aviões históricos, temos o Wright Flyer, construído pelos irmãos Wright em 1903. Vamos ter também o Spirit of St. Louis, que é uma versão modificada do Ryan NYP. Este foi o primeiro avião a fazer uma travessia do Atlântico sem paragens. Em 1927, Charles Lindbergh voou de Nova Iorque a Paris, num voo que numerou cerca de 33 horas e 30 minutos. Também presente está o Douglas DC-3, um dos bimotores mais populares da história da aviação. Este DC-3 vai ser feito pela Aeroplane Heaven, por isso podemos esperar qualidade. A melhor qualidade foi a Aeroplane Heaven, que nos trouxe aviões como o Globe Swift e o da Avaland Canada Chipmunk. A Blackbird, ex Milviz, traz-nos o da Avaland Canada Beaver, um avião que estava presente no FSX e um dos aviões preferidos dos amantes de Bush Flying. A INI Simulations, um desenvolvedor muito conhecido de quem costuma voar no X-Plane, traz-nos o Curtiss JN-4 Canuck e o Grumman G21 Goose. O famoso Yugs H-4 Hercules, mais conhecido como Spruce Goose, também vai estar presente nesta versão, ele que é um dos maiores aviões do mundo alguma vez feitos. Outra das novidades do update dos 40 anos do Flight Simulator é a introdução de helicópteros. O Bell 407, feito pela Nemeth Design, e o Gimbal Cabri G2, feito pela própria Azov. Para o Cabri G2, a Azov revelou que usou tecnologia de escaneamento no helicóptero real para conseguir reproduzir os mais pequenos detalhes no Flight Simulator. Para o modelo de voo também foram usados dados reais da aeronave, disponibilizados pelo próprio fabricante do Cabri G2. Para os helicópteros, em geral, a Azov desenvolveu uma nova simulação para as hélices e para o movimento do ar. Estas novas ferramentas vão ajudar bastante os desenvolvedores de head-ons, e é provável que num futuro próximo comecem a sair helicópteros freeware e payware de grande qualidade. Outra grande novidade é a introdução de planadores. A Flight Sim Studios desenvolveu o DG Flugzeugbau LG8-18E e o DG-1001E Neo. Nos planadores, nós podemos escolher o tipo de descolagem entre o reboque aéreo e o guincho. Toda a física requerida para o voo dos planadores foi atualizada, o que vai também ajudar a melhorar os head-ons de planadores já existentes no mercado. Finalmente, teremos um True-to-Life airliner totalmente grátis, o Airbus A310-300, desenvolvido pela INI Simulations. A INI Simulations já desenvolveu vários airliners para o X-Plane 11, incluindo o A310, que foi bem recebido pela comunidade devido à sua qualidade e realismo. Quando o update sair, qual destes aviões vão voar primeiro? Digam-me tudo nos comentários. Para além dos aviões, vamos ter 14 novos heliportos, 10 pistas para planadores e 4 aeroportos. Neste momento, a localização deles ainda não é conhecida. O Sigma Update 11, que sairá no mesmo dia da versão de aniversário, também corrigirá vários bugs. A lista completa está nos fóruns do Flight Simulator, eu vou deixar o link na descrição. Uma enorme ajuda para voar os novos aviões e, nomeadamente, os helicópteros, é terem pedais de qualidade. Cliquem nesse vídeo que está a aparecer para conhecer os pedais que eu próprio uso e vejam também algumas dicas para usar os vossos pedais sem que eles correguem. Se este vídeo vos foi útil, deixem o vosso like e partilhem também nas vossas redes sociais para que mais gente possa ver. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho